A Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal acolheu na última semana o parecer do deputado Milton Monte pela aprovação de proposta que regulamenta as atividades do Guia de Turismo. A medida está prevista no Projeto de Lei 7.614 de 2010, que prevê as diretrizes e competências da atividade. De acordo com a proposta relatada pelo Republicano, o Guia poderá prestar serviços em traslado, excursões, passeios e programações turísticas em geral, além de registrar e guiar veículo próprio no desempenho de seu trabalho. O projeto segue para análise das Comissões de Turismo e Desporto e de Constituição e Justiça da Casa. Partido da República. Política passada limpo. De verdade.